Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tech Dutos E hoje pessoal vou estar citando vocês como que criam o servidor no TeamSpeak 3 Para isso eu vou estar deixando o link de download do server aí na descrição do vídeo Quando abrir aqui o site ele vai estar selecionando a opção de clientes, que é do cliente Mas você não vai baixar esse, vai baixar o servidor, então você vai clicar aqui em server Clicando aqui, se o seu sistema operacional for Windows, você vai verificar se ele é 32 ou 64 Se o seu for Windows 7, você vai clicar no seu menu iniciar Sobre o meu computador com o botão direito, você vai selecionar propriedades Se no caso o seu for Windows 8, você vai entrar lá no meu computador, no Windows Explorer Você vai clicar com o botão direito e em propriedades Aqui você já tem a informação do tipo de sistema, se ele é 64 bits ou 32 Como o meu é 64 bits, eu vou baixar aqui o server de 64 bits Só clicar aqui em download, como eu utilizo o Internet Download Manager, que é o IDM Pode ser a janelinha aqui para mim, eu vou clicar aqui em iniciar download, ele vem compactado Não é muito grande, apenas 4 megabytes, você baixa aí rapidinho Bom, você abriu ele aqui, você vai clicar aqui nessa pastinha do TeamSpeak 3 Server Windows 64 bits ou 32 Você vai clicar aqui em extrair e você vai extrair para o lugar que você quiser No caso eu vou extrair para a área de trabalho Então ok aqui Já pode fechar E tem aqui já o seu servidor Então, você vai abrir aqui o servidor, executa aqui como administrador Ele já aparece a luzinha aqui Se ele pedir, você clica aqui em permitir acesso do firewall do Windows Agora você vai fazer o seguinte Você vai abrir o seu bloco de notas Para você anotar esses dados aqui Você pode apertar aí a bandeirinha do Windows mais a tecla R para abrir o comando executar E daí você digita Notepad Digitando Notepad você já abre aqui o bloco de notas E você salva aqui o server admin A senha Esses dois aqui não são tão relevantes O mais importante daqui é o token Que é o que vai dar autorização para você fazer configurações no seu servidor Ok? Pode dar um close aqui Não tem muita importância E pronto Já tem esse servidor Agora como que você vai acessar? Você vai abrir o seu TeamSpeak 3 client Se você ainda não tiver Você volta no link que eu botei aqui na descrição do vídeo Clica no client E seleciona se o seu É 32 ou 64 bits Da mesma forma que eu mostrei Ainda pouco Tá? Então Você vai abrir o TeamSpeak client Como administrador Mas para ele abrir Sempre essa luzinha com esse microfone vermelho aqui Vai estar aqui Aí agora como que você vai acessar? Abriu aqui o TeamSpeak Você vai vir aqui em connections Clica aqui em connect Vou apertar só Ctrl S Você vai digitar Localhost E qualquer nome que você quiser Sei lá Bota aqui Meu nome aqui Não Bota o nome do canal Deu? Conectar E já vai pedir de cara O seu token A sua A sua chave Para você poder utilizar Então você Como você salvou aqui Você vai copiar E colar aqui E dar um ok Pronto Salvo Lembrando que para poder Você entrar aqui nesse localhost Você precisa estar com o TeamSpeak 3 server aberto Tá? Você pode configurar aí Criar algum canal Sei lá Criar aqui Recepção Ok Pronto Recepção criada E depois você vai fazendo as outras configurações Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Com as quaisquer dúvidas que ficaram desse vídeo Por favor posta nos comentários Que eu estarei respondendo para vocês Se eu não responder não fiquem chateados Porque eu não tive tempo Inscreva-se no canal Isso ajuda bastante Compartilhe os vídeos nas redes sociais Também ajuda muito na divulgação Tanto do canal Como do vídeo E é isso aí pessoal Obrigado Abraço Até a próxima